Chega aí Joe, que a quebrada tá de boa por enquanto Mas na humildade é nóis que zoa, malandragem sempre à toa Nesse figão a gente aprende, né não? Cai uma vez, quer é ver cair de novo, meu irmão Só na fé, desistir, nem pensar, sai pra lá, toma aí Onde o nego pega a fama disso, toca moleque Mas vagabundo, malandro, conhece um pouco disso É na fumaça ou na farofa disso, não é seu compromisso Então deixa pra lá, mas dá um dois As conversas vem depois, não acredita, curte aí Tipo assim, moleque, mas de pó toca por pó toca Mãe, então jumbo rola, mãe que chora Se tu tá gosta, então se agora não demora Que a quebrada cobra, a falha é madrugada Na calada não dá nada É, fazer o que? Se apertar o perequeno Pode correr, mas os malucos vai dizer Um modão desse tamanho Então fica o que foi pequeno É, mas não tem como fugir Já acostumei com isso aqui Sou descendente do cerrado Maloqueiro, mal causado, é nóis Já ouvi, foi muito esse dizer Chumbo que se troca não dói Mas tem que ser, mas tem que ser Com tiroteia bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa O nada de mosca morre à toa Com tiroteia bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa O nada de mosca morre à toa Poder sair, poder curtir Um frevo pra nós aqui Os pinga ruim não cola Fica aí com seu pininho Pra se queimar daqui pra ali Nada contra esses bagulho aí Mas já se foi meu tempo Pode crer, te ou sim vou me sair Porque os cabrito aqui pode subir Zum, zum Não te falei, essa peca sai do meio Corre, corre, se embora Sai fora, nas fora Não tá nem aí pra quem que é Se é louco ou se não é Minha parte eu sei quem é De vozinha falador eu sei quem é Tira os olhos seus zoião Mas não tem vez pra tu não Eu tô na fé, tô vivão Sabadão, esperto no parangolê Tem que ser É só levando cheio de pancada Pra prender Sem ter como defender Os molequinhos já somou As vagabunda sobrou Daquele jeito se vão Mas quem sabe do amanhã Já tá acabando, ó Graças a Deus não tô só Vou me sair do voo Zum, zum Mas só pra nós aqui Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa Zum, zum Mas seu amigo cospe chumbo, é Zum, zum Eu tô na peça Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa Zum, zum E sempre mais quem tá de boa Zum, zum E pro dois lados o nego voa Zum, zum O nada de mosca morre à toa Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa Zum, zum E sempre mais quem tá de boa Zum, zum E pro dois lados o nego voa Zum, zum O nada de mosca morre à toa Zum O nada de mosca morre à toa Zum O nada de mosca morre à toa Zum Transcrição e Legendas Pedro Negri